Olá, entrando no ar o Radar ao vivo, direto aqui do Morro Santa Tereza, transmitindo sempre boas ondas, muita música e informação para ti, sintonizado aqui na TVE, a TV Pública do Rio Grande. Tu e tua tribo, começando bem o final de semana aí na frente da telinha, graças ao sinal digital da emissora, mas dá para nos assistir também pela internet no nosso site, tve.com.br. Entra lá, clica na aba TVE ao vivo e pronto, tu leva o Radar contigo para qualquer lugar deste planeta. E no programa de hoje tem quadro antenado para tu te ligar no que foi notícia esta semana. A gente fala também sobre o Dia da Cultura, que vai rolar na URGS amanhã. E para fazer o som nosso de cada tarde, hoje aqui com a gente no estúdio Rural Roads, confere aí o som dessa agorizada, não baixa a base, som na caixa aí. There is a place where values have been stolen, people sold their minds, their spirits have been broken. Speaking by themselves is not an option anymore. Bad consequences for those who defy the Lord. That's a way it works, no use fighting against the law. No one has tried on this board, they are just simple boss. If you give up, your family might not make it. So, go, stop, now you wanna stop, but you have to pay their hand. Blind soldiers, fighting for a bigger cause. The play is over, time to look before the cross. Don't count the hours, impossible to show us age. Your storm is ours, eternal slavery. It's your fate. Don't try to ask creativity, there's no place in here. We promise you, a better place, with no more tears. Just come with us, you have to trust us with those eyes. Meanwhile, we drain every drop of your own shitty life. I bet you have no clue of how that this would be. Your life is doomed, your future hunger and misery. Now it's too late, we're melting all you have to give. Don't worry about us, the Lord is always ready to forgive. Blind soldiers, fighting for a bigger cause. The play is over, time to look before the cross. Don't count the hours, impossible to show us age. Your storm is ours, eternal slavery. It's your fate. It's your fate. Blind soldiers, fighting for a bigger cause. The play is over, time to look before the cross. Blind soldiers, fighting for a bigger cause. The play is over, time to look before the cross. Don't count the hours, impossible to show us age. Because all is ours, eternal slavery. It's your fate. Neste sábado, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul vai abrir suas portas no Campo Central por 12 horas para várias atividades gratuitas. É o Dia da Cultura na URGS. Quem fala mais a respeito é a responsável pela Programação Cultural da URGS, a Ligia Petruti, e o Bolsista e Produtor Cultural, Vitor Cunha. Tudo bem, gente? Bem-vindos. Boa tarde. Obrigada, Messias, pelo convite. Então, eu sou uma das responsáveis pela programação, porque a programação é imensa. Muito extensa, né? Sim. Dezenas de atrações. Das 12 às 24 horas, com atividades contínuas e simultâneas também, em diversos espaços da URGS. E essa é a segunda edição já do evento, ano passado já rolou, foi muito bem sucedido. De onde veio a ideia, Ligia, de montar essa... Então, a ideia surgiu foi sugestão de um colega nosso do departamento, João Vitor, que falou, olha, o DDC tem uma programação imensa, mas que se desdobra ao longo do ano, em diferentes áreas, diferentes segmentos. Mas a gente não tinha um dia voltado para a cultura, né? Então, ele falou, tem as viradas culturais aí no mundo todo, quem sabe a gente não faz um dia da cultura na universidade. E a gente adorou a ideia, mas a gente também devotou essa ideia, assim, à afirmação do sentido público da universidade. Na real, o Dia da Cultura é o ano passado e esse ano. Tem muito essa militância nossa, assim, de marcar, é um tempo forte para marcar esse sentido da URGS. A URGS é pública, é ótima e é de todo mundo. E, bom, são dezenas, né, de atrações. Como é que estão divididas essas atividades amanhã? A gente tem atividade de cinema, 12 horas de... Na real, mais de 12 horas, 14 horas de atividade de cinema. A gente tem duas peças de teatro. É, tem uma peça teatral e tem performances também. Temos música, dois palcos com atividades musicais, tanto na parte da tarde quanto na parte da noite. Temos oficinas, diversas oficinas, diversos projetos que já acontecem na URGS regularmente, que a gente está fazendo edições especiais. Temos as exposições que já estão acontecendo no Centro Cultural Abertas ao Público e ainda uma intervenção de artes visuais com a Lia Mena Barreto. Então, tem um monte de coisas, né? Tem, tem... Arte de todas as áreas e para todos os públicos. E dança, artes cênicas, como o Vitor falou. Só músicas são 17 atrações, né? Que estão divididas em três palcos. Gostaria que vocês falassem sobre esses palcos aí. Nem tinha contado. Eu contei. Então, quer começar a falar, Vitor? Bom, a partir das duas da tarde, a gente vai ter... A gente tem um projeto ali no Centro Cultural, que é o Sexta Legrau, que é um projeto de música independente com músicas que ainda não tem uma... Muitos que estão começando, bandas que estão começando, ou bandas que já têm um pouco de estrada, mas que ainda não participaram daquele processo de legitimação e de formação tanto de público, assim. Que daí a gente vai ter cinco bandas ali no período da tarde, entre as duas da tarde e sete horas da noite. A gente vai abrir com a banda Flor de Júpiter, passando por Nos Outros Quem, Flor ET, Cardamoma e Oferenda. São cinco bandas maravilhosas ali, que estão fortes aí no cenário independente. Tu que tá produzindo esse palco aí, né? Sim, sim. E daí, dentro do Centro Cultural, a gente vai ter mais três apresentações musicais e vai ter um palco aberto, um parco ao ar livre, que vai ser ao lado do Museu da Universidade, que vai começar às cinco e meia da tarde. Às dezessete, às dezessete. É, o ano passado a gente tinha feito, a ideia era a gente fazer já ao ar livre, não foi possível em função do mau tempo, a gente teve que transferir esse palco para o Salão de Atos, mas esse ano vai dar tudo certo. Então a gente também fechou uma parceria com o projeto Serenata Iluminada, começa com bandas que têm curadoria do Pedro Loz, que é a Justa Causa, Rivadavia, Zanzar, depois tem Cruzilhada do Samba, que é uma curadoria nossa, e ainda vem o Baile Brasileiro. Quem deu o nome foi o Nairor Proveta, um músico brilhante de São Paulo que vai estar aqui. Esse é o único projeto que foi pensado para esse Dia da Cultura. Eles já vêm trabalhando há vários meses nessa ideia de juntar a Orquestra de Choro de Porto Alegre e a Big Band do Iá com o Proveta, com o Arranjos do Proveta, fazendo essa mistura aí do Choro, do Jazz, da música brasileira, esse caldeirão que a gente tem aqui. E depois, ainda depois do palco do Baile Brasileiro, embaixo, já na saída dos portões, a gente vai ter o Cosmobloco com uma performance final. Muita coisa legal, então, é só o pessoal chegar lá, tudo gratuito, 12 horas de atividades na URGS, a URGS abrindo as portas. Parabéns, gente, por essa iniciativa e por conseguir manter uma programação dessas aí, apesar de tudo, e abrir as portas da universidade. Obrigada pelo espaço aqui, Messias. Nós te agradecemos, exatamente. Aliás, hoje, no Conversa de Botequim, o Nailor Proveta e o Matias Pinto são as atrações lá na FM Cultura, às seis da tarde, com produção do Luiz Henrique Fontoura. Não perde, então, o Prestigia, o Dia da Cultura, amanhã, no Campo Central da URGS. A gente faz um rápido intervalo e já volta com o radar aqui. na TV Pública do Rio Grande. Fica aí. Fica aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. On the wall Yeah Whoa, whoa, yeah No time to realize it Yeah, yeah Yeah, yeah I'm still waiting For the door No time to realize it When you are alone You're caught up guard There is no use to scream out loud Your voice fades away You're taken by the fear Being locked inside of our own head The imagination flies You're so afraid Of losing life The depths we hold here Will the last Is it a lie? Don't try to fight No, the devil's inside Yeah, yeah Moving features On the wall Yeah, whoa, yeah No time to realize it Yeah, yeah Yeah, yeah I'm still waiting For the door No time to realize it Oh, yeah Oh, yeah I'm still waiting To, yeah I'm still waiting Oh, yeah You're waiting No, yeah Yeah Not you can't I matter Rural Roads Aqui no palco do Radar Vamos conversar com esses cabeludos aqui Bem-vindos, guris Valeu, valeu, guris Cara, como é que surgiu a banda? Por que esse nome também, né? O surgimento da banda, eu acho que O Guilherme pode falar um pouquinho mais, né? A banda foi formada em 2009 Uma área mais rural, né? Isso, isso A gente é de Belém Novo, né? Extremo Sul de Porto Alegre Aí a gente foi fundado no festival Bandas Belendrinas lá em 2009, né? Então eu fundei junto com o antigo baterista O Papão E sempre que a gente ensaiava Ia direto pro estúdio ali na Cavalhada A gente passava pelas caminhos rurais As prazes As placas, né? A gente pensou Ah, cara, tem tudo a ver com a gente O nosso bairro é meio rural, né? Ele é urbano Mas é aquela coisa mais Cidade do interior A gente achou interessante Utilizar isso na temática Assim, do nome, né? A gente tentou moldar um pouquinho melhor E essa opção, cara Por cantar em inglês Por quê? Pois é Então daí Vem muito do estilo heavy metal Hard rock A gente sempre ouviu bastante Daí quando a banda teve uma reformulação Que eu e o Will entramos em 2013 A gente começou a compor mais mesmo Porque a banda tocava mais covers e tal Daí o que vinha naturalmente? Vinha naturalmente as letras em inglês A melodia em inglês e tal Daí tu Melodia em inglês não, mas enfim Daí foi natural Não foi bem com uma escolha Era o que vinha da gente, né? Então foi por isso mesmo Foi espontâneo Velho, e sobre o que as letras falam? Cara, é bem difícil dizer assim As letras falam sobre vida Sei lá Sentimentos Tu olhando assim bastante pra ti mesmo, né? Essa música, por exemplo Que a gente tocou agora No Time To Realize It Fala sobre aqueles momentos da tua vida Assim que tu não tem nem tempo De perceber o que tá acontecendo Que as mudanças são muito rápidas Basicamente é meio que sobretudo Não tem um tema específico a banda, não Em termos de letra E em termos de sonoridade Quais são as influências aí de vocês? Bah, daí é muita coisa, né? Tem um pessoal assim Que tem uma influência um pouco de De rock, metal, mais moderno Tem o pessoal Que tem influência mais clássica Do metal, uns 80, etc Então a gente faz um Uma mistura de tudo isso aí Mas a base é o hard rock e o heavy metal Então agora Lançando esse CD aqui, né? Na verdade CD é do ano passado E agora saindo então A cópia física deles Fala um pouquinho sobre o conteúdo Desse trabalho aqui, cara Então esse CD a gente gravou ele O conteúdo dele, né? É o resultado das composições A partir de 2013 Até 2017 Por aí, 2016 A gente entrou no estúdio No final de 2017 Ficou em 2018 No estúdio Hurricane Com o Sebastian Carcin E daí foi meio que uma coletânea De coisas antigas da banda E coisas desse período Agora foi meio que uma vitória A gente conseguiu lançar ele físico Porque a gente já tinha lançado Ano passado Nas plataformas digitais Spotify, etc Mas a gente queria ter O CD físico como um troféu Para segurar O sonho realizado E a gente tinha um EP Tinha um EP demo aí Sim, sim Como é que O que rolou aí, cara Nessa trajetória do EP Para este CD aí Vocês percebem uma evolução Em termos de composição Em termos de arranjo Com certeza, com certeza A demo era aquela coisa bem caseira A gente fez na casa do Formiga Bem em roots Bem rural o bagulho E daí quando chegou no estúdio A gente arrumou muita coisa A gente teve uma discussão Com o produtor e tal Arruma aqui, ajeita ali A gente amadureceu também Como músicos Durante o processo Então aquela demo É uma coisa assim Bem já distante Do que saiu no álbum Mas é uma evolução E no próximo CD Vai evoluir mais ainda E é assim que rola E as composições, cara Como é que rola? O processo de composição Em cinco Como é que acontece? É, pois é Então Normalmente o pessoal Os instrumentistas O cara Ele tem um riff ali legal Deu já ouço aquele riff Já parte uma ideia da letra Teve música assim Que a gente compôs Sei lá em cinco minutos ali A ideia inicial E depois a gente só Trabalhou em cima dela Mas normalmente É o pessoal das cordas Que vem com alguma coisa E eu crio em cima Não sei como é que a gente vai Porque a gente não começou A compor ainda Para o CD seguinte Mas é o que já vai começar Então não sei como vai rolar No próximo Bem democrático o processo E para conhecer mais trabalho Como é que o pessoal faz Plataformas Então Busca lá Rural Roads Instagram Facebook Etc Vai achar a gente Talvez o caminho mais seguro É o nosso site RuralRoadsBand.com Que nesse site Tem os links Para plataformas de música digital Spotify Etc Instagram Redes sociais Facebook Tudo isso aí Vamos ouvir mais uma então Para encerrar o Radar Então Radar vai ficando por aqui Lembrando que tem reprise Dessa edição Às nove da noite Aqui na TVE Mais uma da Rural Roads Para vocês Uma ótima noite Valeu Tchau No stars tonight No soul inside But I like the feeling When there's no one here To tell me when I'm wrong or right Today is gone Yesterday's a dream No footprints left To look behind And what lies ahead Is a mystery Run Into places you've never been Run And see things you've never seen Run Somebody wake me Cause I'm living a bad dream Run Into places you've never been Run And see things you've never seen Run Is there anybody here To save me From this living hell? You're living hell Yeah Yeah And still I'm here Inside a cage My face is all sweat I can't stand anymore The pressure's so strong Even to take a breath Tomorrow's gone Today's the dream I settle the heart Don't look back Don't look back And write into a mystery Run Into places you've never been Run And see things you've never seen Run Somebody wake me Cause I'm living a bad dream Run Into places you've never been Run And see things you've never seen Run Is there anybody here To save me From this living hell? Living hell Living hell Living hell Oh Yeah Oh Yeah Oh 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL